Este não é um vídeo para mostrar qual é o melhor copinho esterilizador Este não é um vídeo para comparar eles em sentido de Ah, esse é melhor do que o outro Não, todos eles são ótimos, todos eles são lindos E todos eles são funcionais e fazem o seu trabalho Mas, como eu falei no vídeo do copinho da Violeta Cup Porque ele era enorme e eu sei que vocês vão me perguntar Eu resolvi colocar os copinhos esterilizadores que eu tenho aqui em casa Para mostrar para vocês os diferentes tamanhos deles Porque na hora que eu vi o da Violeta Cup eu olhei e falei Caramba, ele é enorme Eu sei que para quem nunca pegou esses copinhos na mão Às vezes não vai falar Nossa, não entendi o quão grande ele é Bom, eu tenho aqui basicamente todos esses São os copos que eu tenho Este aqui é o copinho novo da Corui Este aqui, lá no fundo, é o da Violeta Cup Este é um Flourity Ali atrás a gente tem um Enciclo Este aqui é um da Luma E o último verdinho lá atrás é um da Yuki Então, como vocês estão vendo Eles vêm em diferentes tamanhos Esses três aqui, como vocês podem ver São sanfonados O da Luma Corui E Violeta Cup Como vocês podem ver, realmente É uma escadinha Eles são uma escadinha E vocês podem ver que a diferença de tamanho Do da Violeta Cup para os outros é enorme Por isso que na hora que eu peguei A primeira coisa que eu falei Nossa, ele é enorme Um é melhor do que o outro? Não, isso é questão de preferência pessoal Se você prefere Acha que vai Precisar de um copo maior Se você acha que um copo menor Vai te atender bem Ou um médio, quem sabe Está ótimo E Esses aqui são os copinhos Que não são Sanfonados São os copinhos de plástico Os sanfonados são Os três são de silicone E esses aqui são de plástico BPA free Hipoalergênico Enfim, como vocês sabem Os fabricantes de coletor Têm uma preocupação Muito grande E muito importante Com Não Colocar materiais tóxicos Perto do coletor Portanto Os copinhos São seguros A gente vê que eles também São escadinha O enciclo é o maior de todos E aqui a gente vê que O da Violeta Cup É até maior do que esse O enciclo Que é maior do que todos os outros Então basicamente Foi por isso Que Esse aqui é um da Fluriti Foi por isso que eu Me assustei E esse aqui é da Yuki Cup Foi por isso que eu me assustei Na hora que eu vi O copo esterilizador Da Violeta Cup Ele realmente é bem maior Do que os outros E E é isso Eu acho super legal Ter essa diversidade de produtos Porque às vezes O que uma pessoa precisa Não é a mesma coisa Que a outra pessoa Às vezes uma coisa Que uma pessoa prefere Não é a mesma coisa Que outra pessoa prefere Então tá aí A diferença de tamanho Entre os Copinhos esterilizadores De coletor menstrual De coletor menstrual